Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal, prazer enorme estar aqui com você, começando mais o editorial do meio-dia, né, então que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos, que nunca falte o pão de cada dia na sua vida e da sua família. Bora lá, pessoal, muita coisa pra gente estar analisando aqui, o papel que a gente faz aqui é de analista político, usando o conhecimento que a gente tem de fogado, filósofo e até alguns pitacos sobre a economia aqui. Mas todas as atenções estão voltadas ainda pra essa ação do dia 25, foi gigante, até a Globo teve que reconhecer. Teve uma cena que tá viralizando e fala de um possível infiltrado no meio da manifestação. Paulo Bilinski, que é deputado federal, fez essa publicação. Eu vou colocar a postagem aqui, e aí eu não vou nem citar, vocês vão me dizer quem vocês acham que é essa pessoa que estava infiltrada no meio da manifestação. Olha só. Tá vendo, pessoal? De chapéuzinho, olha só, de camiseta verde e amarela, bandeira enrolada em volta do ombro, quem que vocês acham que é essa pessoa. Pois é. Eu sei que vocês devem ter percebido a semelhança, né? Então tá rolando meme aí que até o Lula tava infiltrado no meio da manifestação. É lógico que é um sósia do Lula, né? Uma pessoa totalmente parecida, é um cover do Lula aí. Mas pra você ver que ele foi muito bem tratado no meio do evento. Então, assim, evento da direita é diferente, não tenha dúvida. Mas vamos lá, pessoal. O que eu precisava tratar com vocês são os objetivos e os alcances que foram efetivados através da ação, do ato da Paulista. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a seguinte. Quando Bolsonaro e o Silas Malafaia manifestaram a intenção do ato do dia 25, o que Bolsonaro queria? Ele queria a foto, o mundo repercutivo. Ele queria que a CEPAC, que é o evento conservador que aconteceu lá nos Estados Unidos também, refletisse o que aconteceu. Tudo isso foi feito. E aí, nós vamos tratar agora do alcance internacional, que era o que o Bolsonaro queria. Olha só, essa é a matéria do Conexão Política e ela foi cirúrgica em demonstrar a ação do Bolsonaro no evento, dia 25, e de todos os brasileiros que foram prestar apoio e a repercussão internacional disso. Imprensa Internacional repercute ato pela democracia na Paulista, apoio massivo a Bolsonaro. Deste domingo, os olhos do mundo se voltaram para o Brasil com a Avenida Paulista. Icônico cenário de manifestações políticas em São Paulo, torna-se o palco do ato pela democracia, convocado pelo ex-presidente Bolsonaro. Correspondentes internacionais estiveram presentes para transmitir a grande mobilização. A adesão massiva ao ato, que reuniu mais de 750 mil pessoas, conforme dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, chamou a atenção da mídia internacional, que se impressionou com a magnitude da mobilização. Veículos de comunicação de todo o mundo destacaram a grandiosidade da festividade. O jornal francês Le Monde, que tem uma característica de ser mais à esquerda, questionou-se se o evento representava a última resistência ou um retorno político, enquanto o jornal espanhol El Mundo descreveu a manifestação como uma marcha massiva em apoio a Bolsonaro. O argentino La Gaceta afirmou que o bolsonarismo no Brasil enfrenta perseguição e que isso tem gerado uma onda de insatisfação evidenciada nos protestos da Paulista. O portal UNH Plus, por sua vez, classificou a manifestação como uma mobilização histórica e em oposição à ditadura de tiranos, apontando um despertar dos grandes protestos em meio à pandemia da Covid-19 e às medidas do Supremo Tribunal Federal. O tabloide polonês Wieselgra, 24, exibiu imagens aéreas do relato que mais de um milhão de pessoas ocupavam as ruas da Paulista, descrevendo a marcha como um marco na história do Brasil. As mídias israelenses também deram luz ao apoio enfático de Bolsonaro ao Estado de Israel, com bandeiras e declarações firmes contra o terrorismo que assola o país. Na imprensa britânica, veículos como o Day e Mail, Independent e Guardian noticiaram o evento. O Day e Mail ressaltou que Bolsonaro ainda é considerado o líder da oposição e é adorado por seus fervorosos apoiadores. O Independent destacou a contínua popularidade do ex-presidente no Brasil, apesar de uma série de investigações políticas do Supremo. Já o Guardian retratou a participação de dezenas de milhares de pessoas na manifestação em apoio ao ex-presidente, dando ênfase à multidão que tomou a Avenida Paulista nas ruas adjacentes. Pois é, pessoal. O intuito, Bolsonaro falou, era a foto para o mundo. E a foto chegou ao mundo. O português que foi parado aqui no Brasil, Sérgio Tavares, ele falou, tenham certeza de uma coisa. O que está acontecendo aqui no Brasil vai correr o mundo e vai correr a Europa. Ele assumiu uma posição de interlocutor internacional do Brasil para mostrar os abusos, os excessos que estão acontecendo aqui no Brasil. Ou seja, o ponto de discussão que era levar ao mundo, os abusos que acontecem aqui no Brasil foram alcançados. Então, para quem participou do evento da Paulista, faz parte desse alcance de objetivo aqui que aconteceu aqui no Brasil. Mas não pensem que tudo são flores, não. O ato da Paulista, como bem falado, até o Montserrat fez uma publicação, eu mencionei no vídeo anterior, o ato da Paulista, ele vai ter reações, vai ter retaliação. Vamos começar com essa matéria publicada pelo Globo. Fala de Bolsonaro em ato na Paulista será usada pela PF como evidência diminuta de golpe. Bolsonaro citou em um momento que poderia ter até a ver algum texto, mas que ele nunca quis ou tentou o golpe. E a partir disso, a Polícia Federal já faz a interpretação no sentido de que ele assume uma culpa aí, o que é absurdo, é totalmente fora de contexto. E aí é como Bolsonaro bem sabia, vai ter retaliação. E daqui para frente, são só duas hipóteses. Ou eles vão manter ali, talvez com mais uma forma amena, porque o evento foi grande, ou eles vão dobrar a posse e vão com tudo, para cima dos apoiadores e do entorno de Bolsonaro. Quatro dias depois de ficar em silêncio diante dos delegados da Polícia Federal que investigam sua participação no planejamento de um golpe de Estado no Brasil, Jair Bolsonaro fez em cima do carro de som do ato deste domingo na Avenida Paulista uma declaração de que pode complicar sua situação no inquérito, por ter sido encarada pelos investigadores como uma confirmação de que ele tinha conhecimento da minuta do golpe. Abre aspas para vocês verem a interpretação deles. Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham santa paciência. Golpe usando a Constituição? E assim, Bolsonaro está certo no comentário. O Estado de Defesa é um instrumento previsto na Constituição. Falar que utilizar um instrumento previsto na Constituição, que isto é um golpe, é absurdo. Mas eles não querem interpretar dessa forma. Eles interpretaram só que ele assumiu uma minuta de golpe. Pois é. É o Brasil com o posicionamento agora jurídico que existe. A interpretação é sempre favorável a eles e contra a direita. Também uma matéria do Metrópolis fala sobre a possível retaliação que possa acontecer. Matéria do Paulo Capelli. Após ato em São Paulo, Bolsonaro e Malafaia traçam um cenário sobre o Supremo e sobre uma possível prisão. O ato, que reuniu milhares de pessoas na Avenida Paulista neste domingo, atendeu plenamente as expectativas de Bolsonaro e Silas Malafaia, organizador do evento. Após deixarem o trio elétrico, ambos calcularam o impacto de que a demonstração de apoio popular produzirá no Supremo Tribunal Federal e nos diferentes inquéritos comandados por Alexandre de Moraes que envolvem o ex-presidente. Nem Bolsonaro nem Malafaia acreditam que o ato produzirá algum efeito em Moraes, provocionado aos gritos de Xandão em cerimônia com Lula no Planalto e criticado de forma unânime por bolsonaristas. Faz sentido, tá? Então nem Bolsonaro nem Malafaia acha o que vai mudar a postura do ministro Supremo, Alexandre de Moraes, que vai continuar com as suas ações. O grande ponto aqui é que ele vai pensar duas vezes agora antes de, sabe, tentar partir para uma prisão do Bolsonaro ou uma coisa mais contundente. porque se uma coisa ficou demonstrada nesse evento do dia 25 é que Bolsonaro tem força, força política e apoio popular. Um apoio popular macio e apoio popular de quatro governadores. A imprensa chegou até a falar que Bolsonaro foi abandonado pelos governadores. Não é bem assim não. Quatro governadores declararam apoio integral, colocaram inclusive a sua tranquilidade, vamos dizer assim, ou liberdade em risco ao estar com o Bolsonaro. E isso é uma declaração de apoio total para o que der e vier com o Bolsonaro. Então, não pensem que isso é coisa pequena não. Já o jornal Metrópolis publicou o seguinte, ministros do STF se falam após ato de Bolsonaro em São Paulo. E veja as conclusões. Eu vou puxar para o resumo aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, mas em resumo, na visão da maioria dos ministros do STF, nada mudou. Há elementos para condenar Bolsonaro. Era assim hoje de manhã e segue assim. Ou seja, logo depois do evento, os ministros do STF precisaram fazer ali uma espécie de reunião, né, para saber do que se tratava, aquele evento, qual seria a nova postura. Na visão deles, segundo a matéria do Metrópolis, vai continuar da mesma forma as ações aqui no Brasil. Só que com uma diferença muito grande. O holofote internacional está voltado para o Brasil. O chanceler de Israel fez uma publicação provocando o governo brasileiro com uma postagem do evento do dia 25, com a Paulista lotada, e fez uma publicação dizendo o seguinte, olha, nem mesmo Lula vai afastar Israel do povo. Ou seja, podem continuar agindo, mas hoje Israel, que está com todos os holofotes voltados para ele, vai se tornar, não tenha dúvidas, um divulgador das ações que acontecem aqui no Brasil. E como eu disse para vocês, até partidos portugueses já trataram o Brasil como candidatura. Reflexo é que o Brasil caminha cada dia mais rumo à Venezuela, do ponto de vista internacional. Isso aí vai repartir do plano econômico. Pensa um investidor colocando dinheiro no Brasil, vendo a mídia, a imprensa internacional e outros países tratando o Brasil como um país autoritário, um país que não cumpre os acordes e que persegue opositores políticos. Lula continua nos seus atos de viajar. Conforme a matéria do Correio Brasiliense, Lula viajará para reunião com países da América Latina e do Caribe. A CELAC, que é o grupo de países que tem um pensamento meio duvidoso, se é que a gente pode dizer assim, e o Lula está indo de novo. Acaba de chegar de encontro com países na região da África do Sul, da África, e agora vai partir para países da América Latina. O presidente Lula da Silva dará continuidade nessa semana à sua agenda internacional, poucos dias depois de voltar do continente africano. Irá a Georgetown, na capital da Guiana, onde participa como convidado do encerramento da 46ª Cúpula de Chefes do Governo da CARICOM, a Comunidade do Caribe. Na 5ª, Lula embarca para Kingston, capital de São Vicente, e Granadinas, onde marca a presença na sexta-feira da 8ª Cúpula do Chefe de Estado do Governo das Comunidades dos Estados Latinos Americanos, que é a CELAC, né, pessoal? E assim, eu duvido muito que Lula não vai aproveitar e dar uma estadazinha no lugar que ele mais gosta no Brasil, né? Que seria a Cuba. Isso aqui é a publicação da imagem que o Premier de Israel fez, né? Falando muito obrigado ao povo brasileiro por apoiar Israel e postando a imagem, né? Isso aqui repercutiu o mundo todo. Líderes de Estados aí, chefes de Estados, comentaram uma foto, né? E Bolsonaro conseguiu aquilo que ele queria, como eu disse pra vocês. Mandou o recado para o mundo, o que acontece no Brasil, e o apoio que Bolsonaro tem. Vamos lá. O último assunto que eu quero discutir com vocês é sobre a questão da Ilha do Marajó. O ministro dos Direitos Humanos falou que vai colocar a AGU, que é a AGU, que é a Advocacia Geral do Estado, contra aqueles que estão divulgando e denunciando abusos na Ilha de Marajó, porque, segundo ele, estão fazendo aí fake news e uma exposição muito grande da Ilha de Marajó. Isso, na visão dele, deve ser investigado como fake news. Acontece que a Record dobrou a aposta, não se intimidou com a fala do ministro dos Direitos Humanos e o Roberto Cabrini esteve lá. Matéria do R7, Domingos Espetacular. Roberto Cabrini investiga as denúncias de exploração de crianças na Ilha de Marajó. Durante a apuração, o jornalista chegou a ser intimidado. E aqui tem a cena que rodou o Brasil todo, né? Onde uma pessoa estava sendo presa por abuso de uma criança e o Roberto Cabrini chegou lá exatamente no momento que isso estava acontecendo. Outra cena que está circulando também é uma matéria que foi publicada também no R7, no Domingos Espetacular, que diz o seguinte. Ilha de Marajó, menina de 11 anos, morre após sequestro e abuso sexual. E aqui ele narra o que aconteceu, né? E acompanhou as denúncias do caso de exploração sexual de crianças e adolescentes na região. O jornalista mostra o caso de uma menina de 11 anos que foi assassinada em junho de 2022 após ser vítima de sequestro e abuso na cidade de Anajás. O Roberto Cabrini prometeu demonstrar todos os abusos, fazer uma reportagem completa mostrando todos os abusos, tudo isso que acontece. E ele mesmo falou que está interessado em saber quem esconde isso, a quem interessa manter isso escondido. Ou seja, será que vão investigá-lo, partir para cima dele? Casos de jornalistas investigados, já não é mais uma novidade no nosso Brasil, né, pessoal? Certo? Obrigado, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial, às 4 horas, a gente está aqui com vocês. Grande abraço.